Fonte Inesgotável Em vez de enfurecida para derrubar Suor do cicado pra prender Perigo invisível para convencer Surto, sofro paz Cedo pra sair Certo, sempre mais Luta pra subir Sinto, sou capaz Peço pra sair Certo, sempre mais Quero só sorrir Certo, sempre mais São milagres As promessas que fizemos em comum São paisagens De passado Traduzindo o corpo nu São miragens Os desenhos que tracei pra te rever São as margens De um rio que escorre para o surto Sinto, sofro paz Cedo pra sair Certo, sempre mais Luta pra subir Sinto, sou capaz Peço pra sair Certo, sempre mais Quero só sorrir Certo, sempre mais Certo, sempre mais Certo, sempre mais Certo, sempre mais